O que é o campeonato? Apesar disso, ganha-se às vezes com pouca distância. O 2 a 1 parece o resultado que mais se repite aqui em Rezor últimamente. Sim, o resultado penso que é um pouco justo, pelo que o Alucarcon produziu aqui no nosso campo. Uma equipa que entrou muito personalizada, apresionou muito à frente e causou-nos muita dificuldade. Saiu bem nos contra-ataques também e tivemos algumas dificuldades em vencer este jogo. Llevabas tempo sem jogar como titular? Como te has encontrado no terreiro de jogo? Eu senti-me bem, tive a minha oportunidade, já estava a esperar algum tempo. As coisas estão-me cada vez a correr melhor e estou com muita confiança neste momento e quero continuar a mostrar coisas. Mais líder o Deportivo? Uma jornada mais vai a seguir aí? Líder? Sim, é uma oportunidade que tivemos para aumentar a distância para o segundo classificado, provavelmente, porque vai ter um jogo também complicadíssimo e, claro, esperemos que um deles deslize, que será muito bom para nós. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.